Ok, vamos ver o que vai acontecer. Tchadão, palma, come to me. Ou hoje vai acontecer alguma coisa muito doida. Eita, pega, olha isso, velho. As mãos deles estão roxas, o que será que vai acontecer com ele? Nossa, não, velho. Ele ficou todo roxo, velho. Para mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. Baixe agora.